De volta na nossa programação, passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Foi aberta ao público nesta quarta-feira a decoração do Natal de Luz da Praça Lorival Monte, a famosa Praça da Catedral aqui na cidade de Amargosa. A decoração ainda não foi inaugurada oficialmente devido a cidade estar passando por esse momento de luto devido a tragédia ocorrida no último final de semana. A prefeitura também ainda não divulgou a grade das atrações como é feito todos os anos, mas a equipe de reportagem do Recôncavo Notícias registrou a iluminação da Praça Lorival Monte, tudo prontinho aí para a comemoração do Natal. A cidade de Amargosa, que é a atração principal, é essa decoração que é feita todos os anos pela prefeitura municipal. Então, o convite dá feito e você pode levar a sua família para curtir a decoração do Natal de Luz aqui da cidade de Amargosa. Estivemos presente ontem lá e registramos esse momento. Confira as imagens exclusivas aqui da redação do Recôncavo Notícias. A CIDADE NO BRASIL 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 Prefeitura de Amargosa, governo que cuida da gente.